E tem novidade a respeito do concurso da Câmara de Vereadores de Sorocaba. Depois de várias denúncias de irregularidades na prova, aplicada em 29 de maio, o concurso foi suspenso por 15 dias. O Luiz Negrelli está lá em frente à Câmara de Vereadores para trazer mais detalhes para a gente. Explica para a gente agora o que eles pretendem fazer. Boa noite, Luiz. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa suspensão começa a valer a partir de hoje, deve durar 15 dias. E o objetivo dessa comissão específica, desse concurso público, é avaliar novas denúncias que chegaram por e-mail para a comissão da Câmara, relacionadas a reclamações sobre essa prova, que como você disse, foi realizada no dia 29 de maio. De acordo com a Câmara, ficam suspensos também todos os prazos para cumprimento do contrato relacionado ao Instituto que fez a aplicação dessa prova para os cargos aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Essa comissão que cuida do concurso pediu uma resposta, então, para o Instituto, depois da chegada dessas reclamações. Só que a comissão considerou a resposta como incompleta. Então, por isso, resolveu suspender o concurso para continuar apurando essas reclamações. Basicamente, essas denúncias que chegaram se referem à repetição de questões em cargos, nas provas para cargos aqui da Câmara, que seriam questões semelhantes a de outros concursos. Por exemplo, tem denúncias relacionadas aos cargos de analista orçamentário e financeiro, analista de recursos humanos, designer gráfico, técnico em informática e engenheiro civil, que teriam, então, seis questões em comum, parecidas com as provas para o cargo de professor de ensino fundamental em uma cidade do Maranhão. Tem também provas para os cargos de oficial de comunicação, mestre de cerimônias, operador de câmera e oficial legislativo, também com reprodução de questões semelhantes a essa prova realizada em uma cidade do Maranhão. E com relação a outros cargos, também como telefonista, oficial de manutenção, motorista e agente de apoio legislativo, que as questões são reproduzidas, idênticas às provas para o cargo de motorista nesta cidade do Maranhão. A comissão, então, já recebeu mais 12 denúncias relativas à prova, que já foram incluídas, então, nessa investigação, mas, de acordo com a comissão, ainda faltam 84 novos e-mails serem analisados e aí agora eles vão verificar se, de fato, são as mesmas denúncias, as mesmas reclamações ou se são outras reclamações que foram feitas por pessoas, então, que prestaram esse concurso, Jaque. E a gente está falando de muita gente, né? Na verdade, cerca de 20 mil pessoas se inscreveram nesse concurso, então é importante que se investigue mesmo, né? É, exatamente, né? Agora vamos acompanhar esses próximos passos da comissão, porque pediram já uma resposta ao Instituto, mas a resposta foi incompleta, agora, possivelmente, devem pedir mais esclarecimentos, né? Para entender tudo isso e, de fato, resolver essa situação, porque, realmente, muita gente está esperando uma resposta nesse caso, né? É isso aí. Quem acompanha aqui a TV Sorocaba SBT vai ter todas as informações, a gente sempre vai atualizar esse caso. Muito obrigada, viu, Luiz? Bom trabalho para você.